Uma tradição que já está em Marabá há mais de 10 anos. É o Natal encantado, pensado e criado para aproximar as famílias do verdadeiro sentido desta festa de luz, onde o centro é o nascimento do Menino Jesus. Todos os anos, a paróquia São Francisco promove a festa. Chegar hoje para nós é ainda um desafio, mas também já com muita emoção, vendo as famílias, a praça cheia, todo mundo encantado com o que está vendo, as novidades. Esse ano, o Natal encantado está encantando, porque ele está cheio de novidades. Casa de Papai Noel, as barracas, o preserve, a frente da igreja, a árvore de Natal, as oito árvores. Então é tudo uma novidade preparada com muito amor para toda a família marabaiã. Com o apoio de quem acredita neste projeto, o Natal encantado é promovido pela Fundação Cultural do Pará, do governo do Pará, por meio da lei CMA, com o patrocínio da Sinobras. São muitos meses planejando para deixar tudo pronto. A gente passa alguns meses trabalhando em cima disso, imaginando, raciocinando, ver o que dá certo, o que não dá. A finalidade dessa festa é para todos nós, é uma alegria que a gente tem de fazer. Cada detalhe que a gente faz é uma coisa assim, tudo com muito gosto, tudo assim mostrando que toda a população, todas as pessoas que vêm prestigiar, gostem, elogiem, faz as suas fotos, traz seus filhos, sua família, né, para animar e ver que tudo é diferente. O evento iniciou com a Santa Missa, presidida pelo Padre Mário, e depois a fala de abertura com o Padre Jorge, que é pároco da Igreja São Francisco. Famílias estavam em peso na festa natalina. Então, teve a missa, às 19h30, com o Padre Mário Maestro, que é o idealizador do Natal Encantado. Ele fez a abertura com a missa, né? E hoje, aqui na praça, nós teremos no palco o som de santidade, ele que vai apresentar essa noite, né? E aí, diversão, brinquedos para as crianças, comidas várias, tipicamente de Marabá, paraense. Então, é uma grande festa, insperada, mas com um sabor especial, que é levar todas essas pessoas a lembrar do grande aniversariante do Natal, que é Jesus Cristo. Esse momento aqui está sendo muito especial para a comunidade, né? Visto que o Natal é um momento de reflexão, o Natal é um momento de perdão, e é um momento também da gente se encontrar com Deus, né? Então, isso daqui é muito significativo, e estão de parabéns pela organização e também pela decoração. Um dos pontos que todo mundo quer conhecer no Natal Encantado é a casa do Papai Noel. E você sabe aí da história? Olha só, São Nicolau de Mirra era um bispo cristão da igreja, que viveu entre os séculos 3 e 4, na Ásia Menor. E ele era muito generoso, era conhecido por isso, porque acolhia as crianças e distribuía muitos presentes. É a história do bom velhinho. Por isso, todo mundo quer conhecer a casa do Papai Noel. Padre Jorge finaliza com um convite e a bênção para todos os marabaenses. Venham todos vocês, façam parte desse momento de preparar o teu coração, a tua família, para viver esse tempo de graça, de paz e de alegria. O nosso mundo, a nossa maraba e as nossas famílias precisam desse momento de fé com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, a sua família, o seu trabalho, o seu empreendimento. Tudo que você faz seja abençoado e iluminado com esse Deus que vem para transformar a vida. Amém.